. Então, alguns há 3, 4 anos, o outro há 1 ano apenas, vamos chamar o nome do Marco, que vai lá. . Eu conheci o Tatuí quando eu ainda estava lá, e eu comecei a tocar na planta do Pereira, e algumas vezes o Paulo fez uma participação. Saí do Tatuí e fui para soltar, enfim, e entrei na FUNBEC em 2011. Em 2011 mesmo, eu já ingressei na festa, com o Paulo, e em agosto, através da Luciana, a Cintia, a Cátia, eu entrei para a banda porque eu gosto muito da banda sinfônica. Porque são linguagens diferentes entre orquestra e banda. Eu gosto muito do instrumento fagote, esse instrumento que eu sou afastinado, gosto muito dele, eu sou maravilhoso. E aqui, o Paulo mesmo me abre as forcas para que eu pudesse continuar cantando. E agradeço muito até hoje, por mais entrevistos que apareçam na minha vida sem falar, gente, eu não gosto de ter me concedido do Paulo. Não posso ter me concedido do Paulo. Não queria mais necessário, mas eu vou ter o presidente do conceito, né? Mas, assim, pra mim é um prazer imenso estar aqui, dependendo, por muito tempo. Então, peça bem. E a última composição do nosso grupo do Tel de Música, meu amigo Urso, por favor. É um jovem, adorado, que eu esqueci esse ano. Boa noite. Meu nome é Urso, tenho 14 anos. Estou aqui na banda há mais ou menos uns oito meses. Essa banda aqui me deu muitas oportunidades, porque as experiências assim, tipo, umas coisas que eu nunca tinha tocado. Aí, meu amigo me ensinaram, aí consegui tocar. Eu lembro do primeiro ensaio que eu vim aqui, em agosto. Eu lembro que também do Tel de Música, meu amigo dos pais, ele chamou pra tocar aqui. Aí, eu vim, ele me apresentou o Paulo. O Paulo falou, você toca há quantos anos? Eu falei que eu tocava mais ou menos dois. Aí, ele falou assim, senta ali, pega no nosso segundo sax. Aí, vamos ver no que dá. Aí, pareceu o Paulo. Aí, toquei, né? Falei, tá, mais ou menos, né? Porque tem umas coisas que eu não sabia. Aí, ele pegou umas partes mais escuras. E eu, agora eu tô aqui. Aí, foi passando esse conselho. Agora. Aplausos. 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 초ɑ. Are we at the last beginning? É isso aí a vida da gente, a gente fica muito feliz em saber que eles dão um procedimento com o modelo de estar formando alunos e é um processo, uma rodadinha. Bem, o próximo convidado, além de estar participando do Fidelizando da Banda, é uma cantora do curso lírico da FIDEC, que gostaria de apresentar para vocês, Gerônica Goulart. Obrigado. 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 Obrigado.